Olá! Começando aqui a análise do setor de petróleo dia 23 de julho de 2022. Bom, Petro segue aqui em tendência de baixa ainda, ainda não roupeu esse topo anterior, pelo contrário, fez topos descendentes com fundo. O fundo ainda não está descendente, mas está fazendo topos descendentes, e o fundo aqui já denota tendência de baixa. Tenta romper esse topo anterior aqui, vai ter que passar por 30 a 11, onde eu acho que ainda está difícil de passar, mas eu acredito que mesmo sendo difícil, Petro deve ganhar aqui esse 30 a 11 e seguir para 32 a 65. A gente tem aqui todos os roques acima de zero, faltando alinhar, como esse exemplo aqui logo atrás, em leque, para dar mais força para o papel. Estou posicionado em col de Petro, esperando aí um gain aqui nesse papel. VEG segue aí em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, deu uma consolidada aqui nessa região entre 28 e 25. Segue aí testando esses fundos e pode vir cá para 28,68. Caso suba, vai precisar romper 28,05 para o papel começar realmente a ter uma melhor perspectiva de alta. Prio. Prio também em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Está tentando aqui romper esse grande topo, esse topo aqui maior, não tão grande assim, o ideal vai se romper aqui. Acho que tem muita resistência acima. Os roques estão todos abaixo de zero, somente os de curto prazo em inclinação positiva. Não acredito que vá romper 23,76 agora. Acredito que deva voltar aqui para a região dos 19,82. Braskem. O papel também tem tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Aqui fica mais fácil de prever, ou de supor aqui, que a maior chance do papel é de queda. Com o alvo aqui em 32,43, os roques todos abaixo de zero confirmam essa tendência. Enalta. Também fazendo topos e fundos descendentes. Deu uma consolidada aqui no fundo. Acredito que vá perder esse suporte aqui de MIMA, 305 e venha a capa 15,18 no mínimo. Perdendo, vem buscar aqui os 12,30. 3R também fazendo topos e fundos descendentes. Tem o alvo aqui em 26,48, que é onde acredito que o preço deve continuar a perseguir, tendo em vista que a gente tem os roques aqui, todos abaixo de zero. Cozã, mesmo gráfico, praticamente, fazendo topos e fundos descendentes, deve vir buscar aqui o 17,03, 16,49 e testar esse fundo aqui. Se perder esse fundo de 16,49, a gente vai ter alvo aqui em 13, a gente vai ter alvo aqui em 10. Então, vamos ficar ligado aí, porque o papel está perigoso. Apesar de ser uma empresa boa, fazendo uma projeção aqui de Fibonacci, a gente vai ter o alvo aqui. Em 14,06, se perder aqui o 16,49, tá ok? Se gostou, não esqueça de dar uma curtida aí e compartilhar esta análise. Obrigado!